Neste vídeo eu vou falar sobre esse cartão de crédito aqui, Sofisa Direto, ok? Esse cartão de crédito Sofisa Direto, ele é novo, não é novinho, 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 acabado de recém-saí do forno, mas ele é novo, ok? E aí eu vou falar dele e como é que vocês vão conseguir esse cartão de crédito se por acaso vocês quiserem ter esse cartão de crédito. Esse cartão de crédito da Sofisa, a Sofisa é um banco de investimento, ok? Muito bem, então se você quer, você baixa o aplicativo Sofisa Direto, se cadastra na plataforma, ou seja, abre uma conta, uma vez a conta aberta, aí você, como eu já falei, ele é um banco de investimento. Uma vez aberta, você vê o que você quer investir dentro dele, ele tem vários tipos de investimento, tá? O investimento mais popular do Brasil, que é o CDB. Então se você começar a investir pelo CDB, você já tem, nesse caso, direito a ter esse cartão da Sofisa. Eu fiz o seguinte, uma pequena ilustração, quando eu estava falando um vídeozinho que está rolando nesse cantinho aqui, né? Mudo, para você ver sobre esse cartão da Sofisa Direto, tá bom? E aí é o seguinte, fez o investimento, o valor mínimo, o próprio aplicativo vai te mostrar, porque depende muito, tá? Do seu investimento, de qual categoria que você quer, depende da data de vencimento do CDB, se é em seis meses, ou se é em um ano, ou se é em dois anos, depende muito. Então tem o mínimo e o máximo. Aí se você fazer esse investimento, o sistema, com o tempo, vai se passando o tempo, o sistema vai reconhecer e vai te mandar um convite para você pedir esse cartão de crédito do Sofisa Direto, tá? Se você achar que estiver demorando muito, basta você ligar para eles, porque tem o número de 0800, liga para eles, olha, está demorando muito bem esse convite, quero, eu fiz o investimento, e quero o meu cartão de crédito do Sofisa Direto. Esse cartão de crédito do Sofisa Direto, ele é da bandeira Mastercard, sem anuidade nenhuma, não tem anuidade, é internacional e é um cartão legal, nesse caso, como vocês viram aí, da bandeira Mastercard, ele tem que ser um cartão muito bonito. Então, é o seguinte, tu fez o investimento, vai receber, nesse caso, o convite, para poder estar pedindo esse cartão de crédito, que é acessível a todos os investidores da plataforma do Sofisa Direto. Lembrando que poderá ter, ou seja, é sujeito a análise de crédito. Então, assim, se por aventura você estiver no SPC, ou seja, em Nade Prentes, no Serasa, Boa Vista, talvez você não receberá este convite, tá bom? Mas se você não tiver, assim, ah, meu score está baixo, não tem problema que o score está baixo, mas desde que você não esteja em Nade Prentes, 90%, 90% chance de você ter esse cartão de crédito Sofisa Direto, baseado no seu investimento. Não é o limite do seu investimento, tá? Se você investir R$500, não significa que o seu limite vai ser só R$500, tá bom? É porque você é cliente do Sofisa, Investidor do Sofisa, então ele vai te oferecer um cartão de crédito, mas não é baseado no limite do seu investimento, não. Pode graçar, muito, às vezes muito maior. Eu tenho relatos de pessoas que foram aprovadas nesse cartão e é um limite legal, tá? Foi um limite legal, que não tem nada a ver com o limite de investimento, foi um limite totalmente aleatório e que satisfez a pessoa que foi aprovada. Então, espero ter ajudado vocês aí, ok? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e vou desejar para você boa sorte. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Tchau.